Aquele café grosso Vou deixar a sua pergunta Firmeza? Bora lá tirar essas dúvidas Duvidosas Começar com um caos curioso aqui Lucas Ariel Mandou um e-mail aqui pra mim Te mandei um pix de um real e você não leu minha pergunta E pra garantir Vou te mandar um e-mail no dia do SBS Pra você lembrar E ele mandou mesmo, é cara de pau, me tirou de nóia Um real Não se paga para entrar no SBS Eu pego o pix aqui porque é completamente aleatório Não peço pra ninguém doar Doe se você quiser Mas não adianta mandar doações Porque isso não aumenta as suas probabilidades Muito menos mandar e-mail Mensagem no LOLzinho Mensagem na PSN É somente os dois links aqui, tá bom galera? Pra todo mundo ter chance de participar Ok? E não importa se a sua pergunta É mega complexa Teoria de explodir a cabeça Sua série é básica Se você tá começando agora No mundo dos animes Eu leio de todo mundo Tá bom? Não adianta pagar Não adianta insistir Não adianta cobrar É aleatório Como o nosso querido dia Vamos lá Começar a pergunta aqui da Rosa Pecado Que nome, hein? Nome de marca De grife Será que a risada Yohohoho Da música Binks Nosaki Era originalmente a risada De Binks Que foi transmitida Pela sua música Remetendo A ilha de Left Tail Logo sendo a música A história De One Piece Mesclou um monte de coisa Colocou a risada do Brook Como sendo a do Binks Que Binks é Joy Boy Que conta a história De One Piece Começando pela música Binks Nosaki Eu acho que realmente É deveras importante Conta um trecho Do século perdido Na minha interpretação Quando eu leio a letra Dessa música Dá a entender Que é eles deixando O reino antigo Para entregar O saque de Binks O que pode ser O saque de Binks Pode realmente ser um saque Como pode ser Os poneglyphes E eu interpreto Como sendo Os poneglyphes Eles partindo Do reino antigo Para distribuir Todos esses poneglyphes Que seriam lidos Posteriormente Para quem achasse No caso Robin Ou o pessoal Que está atrás De One Piece Atualmente O que reforça Um pouquinho isso É aquele metal licor Que acharam Em Dressrosa Que os evolucionários Acharam E que é utilizado Para componentes De armas De onde são feitas As armas Em One Então esse metal Que é até esquecido É igual a pirobloína Já ouviu falar Sobre a pirobloína Então Esse metal licoso Ou também conhecido Como metal saque Pode ser oriundo Do país de One E eu acho Que a música Remete muito A essa entrega Dos poneglyphes Sempre foi Uma interpretação Da música Fato curioso É que o Oda Escreveu a música De Binks no Saki Em uma hora Eu li uma entrevista Que ele em uma hora Fez toda a letra E depois fizeram Todos os arranjos Para transformar em música O Yo-Ho-Ho-Ho Que na verdade Também é a risada Do Brook Eu creio que é Algum termo pirata Porque você pega As músicas Você pega Piratas do Caribe Até os passarinhos Estão fazendo Yo-Ho-Ho Mas você pega Piratas do Caribe E tem uma música Que tem Yo-Ho Tem Binks no Saki E tem Yo-Ho Tem até aquela música Cuidado o tubarão Vai te pegar No seu nome É do Tchacabum Yo-Ho-Ho-Ho-Ho E uma garrafa Então eu acho Que é um termo Utilizado Para compor Músicas Piratas Que o Oda Acabou se baseando O Brook Se apoderou Porque a fruta dele É Yo-Mi-Omi-Nomi E as risadas Geralmente são feitas Tirando um trecho Das frutas O Barra Branca Ria com Gura-Gura O Kaido já lhe Como Oro-Oro-Oro Que é muito parecido Com a sua fruta O O-O-Nomi Então o Yo-Ho-Ho-Ho Não creio que tenha a ver Com o Binks Seja realmente Um trecho Dessa composição Não agregando muito Para descobrimos Sobre Binks Ou no caso Joy Boy Gregório Murilo Sepp Queria saber Minha opinião De quais personagens Ainda não mostraram O Haki do Rei Mas que eu acho Que devem ter Até mesmo Os improváveis Eu creio que O Sop Assim É meu cano Eu não consigo ver O Sop Não despertando Haki do Rei Principalmente ali Em Elbaf Com todo esse conto dele A sua fábula Do Grande Guerreiro Tem muitos prenúncios Para o Sop O Sanji Também seria bem legal Despertar Tem bons indícios Atualmente Correndo Para esse caminho Eu gosto Que a tripulação Do Luffy Realmente tenha Mais usuários De Haki do Rei Para ser comparada Com os Rocks Período ali God Valley E também ser comparada Com a tripulação Do Roger Que tinha 4 ou 5 figuras Ali com o Haki do Rei Seria bem interessante A tripulação do Luffy Ter essa mesma quantidade Para ser equiparado Quando formos Comparar com Essas tripulações Notórias Das eras antigas O Luffy Com uma tripulação De 4 ou 5 usuários De Haki do Rei Sei lá Yamato pode viajar Junto também Para acabar compondo Esse grande número Seria simplesmente Fantástico E colocaria Um carimbo Definitivo Do Luffy Ultrapassando A tripulação Do Shanks Não sabemos Quantos dos piratas Do Ruivo Possui O Haki do Rei Mas o Sope É minha principal oposta E o Sanji Também Seria muito legal Esses dois personagens Despertando Fora da tripulação Eu acho que seria Incrível O Bug Ter Haki do Rei Mas eu não consigo Achar um contexto Narrativo Para encaixar O Bug Despertando Haki do Rei Eu acho que o Bug No final pode acabar Se juntando Quem sabe Com o Shanks Para lutar Contra o Barba Negra Seria muito legal O Bug emprestando Seu braço Para o Shanks Em um momento de aperto Em que o Ruivo Está ali tremendo A sua espada Sendo empurrada Pelo Barba Negra E vem o Bug Coloca o bracinho Para ajudar Seria legal Seria bem poético Mas o Bug Seria interessante Ele ter E não ficar Somente nesse contexto De ele ser um personagem Divertido E engraçado E trazendo um pouquinho Mais desse hype Porque o Bug No final Eu vejo ele realmente Alcançando um status Achando o grande tesouro Que ele tanto busca Por toda a sua vida Também se aposentando Com Gala Goieta 9-3 Se o Katakuri Disputasse xadrez Com o Rei Usando o Haki De observação Quem venceria É uma excelente pergunta Mas eu acho que no jogo Existe o Fair Play Peguem o Fugitora Que é cego Mas também enxerga Como Com aquele Haki Absurdo dele E ele estava perdendo No jogo Aliás Ele estava deixando As pessoas roubarem Ele naquele jogo Lá no bar De Dress Rosa Ele provavelmente Já tinha percebido Que a galera Estava passando a mão dele Mas tem toda essa questão Do Fair Play Utilizando o Haki Perde-se a graça De jogar um jogo Não é verdade? É melhor ir para a porradaria Seria mais interessante Num duelo Entre os dois Eu iria com o Rei Com toda a certeza Porque ele tem mais experiência Na jogatina Ele tem um boteco Então ele ganharia Com toda a certeza Mr. Italo O Luffy vai desfazer o bando Como o Roger fez? É uma pergunta muito legal Italo Depende de como vai ser o fim De One Piece Se realmente no fim As aventuras do Luffy Vão acabar O que ele buscava A liberdade Vai ser encontrado O mundo de One Piece Vai ser reconfigurado De uma forma que Não traga mais aventuras Para o Luffy Ou ele vai para o espaço Um final meio torico Para quem leu torico Sabe do que eu estou falando Vai explorar novos planetas Com novas aventuras Aí quem sabe A tripulação continue Mas na minha visão Eu creio que teremos Um tempo em que A tripulação vai se dispersar sim Para cada um Fazer o que deve ser feito E que casa muito bem Com o seu personagem Como o Sanji Sei lá Abrindo um novo restaurante Ou ampliando o baratier Com os peixes do All Blue Que ele tanto busca O Usopp voltando E contando todas as suas aventuras Na sua ilha A Robin Reabrindo a escola O'Hara Ensinando tudo Para os jovens Sobre o que foi apagado Da história Prank voltando para Water 7 E ajudando com suas invenções A impedir o avanço da água Que está afundando lentamente A cidade Então percebam como casa Muito bem Os personagens Se dispersarem No fim da trama E terem seus momentos únicos Cada um mostrando Seu desfecho De como foi a história O Luffy com certeza Ele deve voltar Para sua ilha natal Para devolver o chapéu de palha Para o filho do Shanks Seria bem legal Mas ele vai voltar para o mar Ele certamente Vai continuar Sempre no mar Sozinho Ou com sua tripulação Sempre busca De uma nova aventura Manuel Victor Pereira São uma coisa só E podem acabar Mara gelada Incrível Assim como Monosuke Enorme Enorme e grandioso Tornar o soberano Joy Boy Em Samayalai Picotava Até por isso que pegaram A Gobugumu Porque sabiam que essa fruta Ela não tem grande importância Mas quem a consome Toda essa coisa de ciclos Teria grandes possibilidades De se tornar Joy Boy Por isso que eles estavam Tentando manter a fruta Sob controle Porque controlando a fruta Controlam o nascimento De Joy Boy Mas faz total sentido Que possam ser coisas distintas De repente nem o Luffy Vai ser o Joy Boy Ou o Nico Ou qualquer representação E o Oda vem Plot twist Para surpreender todo mundo E o Oda faz bastante isso Brilhoso Qual o movimento do Barba Negra O que ele vai pegar Antes da marinha Será que o Shanks Vai impedir Eu gostaria dessa parte Do Shanks impedi-lo Por que? Porque 2035 É o ano do ruivo Ele vai se movimentar Até lá Podem ter certeza Mas eu acho que Essa cena aqui Vamos poder ver Um pouco mais Do que o Shanks Realmente é Seus poderes Ou mais mistérios Adicionados Por favor Oda Coloque logo o Shanks Para se movimentar Não somente esse Vai lançar o filme Vai mostrar um monte de coisa E o Shanks Apareceu duas vezes na série Uma bebê E outra lendo no jornal Shanks vai impedi-lo? Eu acho que sim Eu acho que o Shanks Vai em direção Ao Barba Negra A partir desse ponto Primeiro encontro Dos dois O que o Barba Negra Vai fazer? Qual o seu movimento? Sabemos que está ligado Diretamente a Reverie Porque ele estava lendo As notícias O que ele pode pôr as mãos Antes que a Marinha Pegue Aconteceu algo Com a Arabasta Pode ser Pluton Ou pode ser somente O Poneglyph De Arabasta Que é bem importante Por que tem um Poneglyph Em Arabasta? Já que era um dos 20 reinos aliados Já se perguntaram Por que tinha o Poneglyph Ali Quem colocou Por que uma arma ancestral Está escondida Em Arabasta A Pluton Original Já foi flertada É quase certa Que vai cair Nas mãos De alguém Do lado errado No caso Creio que seja O próprio Barba Negra Se não fosse isso Não teríamos As plantas de contenção Que estavam Com o Frank Que certamente Ele deve ter utilizado Na construção Do Sunny Então Ou Barba Negra Vai pegar Pluton Ou ele vai pegar Esse Poneglyph Pode ser uma fruta Sei lá A fruta do sábado A mera mera Pode ser sim Pode ser Porque também Está relacionado As três grandes Notícias Mas eu creio Que Uma arma ancestral Dado até o flerte Que Kaido e Big Mom Deram Quando eles anunciaram A operação nova Origashima Que eles precisavam Das armas ancestrais Faz mais sentido Colocaria o Barba Negra A frente Alguns passos A frente Desses outros Yonkose Pelo menos nivelado Com Luffy Porque o Luffy Já tem uma arma ancestral Do seu lado Que no caso É Poseidon E deixaria os dois Iguais Rumo A última ilha Gabriel Menezes Qual a raça do Moria Nunca vi ninguém comentando sobre O Moria ele é humano Só que ele é representado De uma forma Que o Oda coloca Aquelas pessoas Que fazem modificações corporais Colocam chifres Embaixo da pele O Moria é mais ou menos isso Você pega Toda a Thriller Bark Aquela coisa mais gótica Mais dark E o Moria Ele é um humano Normal Não é uma raça diferente O Magilan O Magalhães Para os íntimos Ele é de uma raça diferente Também não O Magalhães Aquele chifre dele É um adorno Se vocês verem na luta dele Contra o próprio Luffy Ele tira o chifre É um absurdo Você acha que o cara Tem uma raça nova Não ele só usa um adorno Coisa maluca Então ele é humano Assim como o Magalhães Rodrigo Silva Você gostaria que tivesse um reboot Feito por algum autor famoso Para Berserk Ou que alguém continuasse A obra Olha não Gostaria que tivesse reboot Não Deixa a obra ali Imaculada Ninguém pôr a mão Até esse ponto Onde o Miura Nos deixou Eu gostaria que alguém Continuasse a obra Sim Kentaro Miura Eu gostaria que ele estivesse Vivo e bem E nos desse um final Berserk estava em um ritmo legal Não estava em ato Estava em uma periodicidade Até que irregular De dois, três meses Saindo um capítulo Já se caminhava Para o final Estava próximo De 70, 80% De conclusão Algumas entrevistas Que o Miura deu Dizendo que Ele já tinha os confrontos O primeiro Na verdade De Guts E Griffith Feitos E vimos que o último capítulo Era onde isso iria Começar Então Eu quero que a série Continua Sim Desde que tenham Pelo menos Algum manuscrito Ou alguma coisa Deixada Pelo Miura De como vai ser O final Vai ser a mesma coisa Não vai ser Não vai ser Tá bom galera Mas eu realmente Queria que o Miura Estivesse bem E desse um fim Aí pra obra Tá bom Da Viveira Seguindo o exemplo Da série Cavaleiro da Lua Que tem um distúrbio De personalidade Ele tem três personalidades Como se fossem Três pessoas diferentes Acha que o Barbaria Negra Pode seguir essa linha E não ser três almas E as outras teorias Que tentam explicar Como ele tem Akumas no Mi Olha As personalidades Não explicam Como ele pode Possuir duas frutas Visto que frutas Alteram o seu DNA O Barbaria Negra Pode ter um tipo De quimerismo No seu próprio DNA E pode ter Sei lá Gêmeos Siamese Aquela teoria De ele ter um Irmão na nuca Ainda continua viva O Barbaria Negra Ele tem essas Transições malucas Em que aparece Com dente Depois aparece Faltando um Depois aparece Faltando três Suas risadas Seus picos De alteração Aquela parte Já é a mais misteriosa Uma hora ele gosta Da Thor Depois ele odeia Depois ele diz Aquela coisa Pro Luffy Sobre o sonho Dos homens Não ter fim Luffy Zoro sai Não é ele É eles A tripulação Não é Então Tá muito em aberto Pode ter três personalidades Pode Mas não explica Como ele tem Duas Akumas No Mi É uma fruta Que permite ele ter Outras duas Não é galera Não existe isso No mundo de One Piece Comeu duas frutas Morre Por isso que o Barba Negra É um tabu É um segredo Que o governo mundial Manteve escondido Para as pessoas Não comerem duas frutas Não é Acho que um bêbado Um cachaceiro Igual o Kaido Não tentaria comer Duas frutas Cara no boteco Tomou um golo a mais Vou comer duas frutas Para ver se eu explodo Alguém testaria isso Vegapunk saberia Judge saberia Até o Caesar saberia Então não é um segredo Mantido É realmente Um tabu Comeu duas frutas Morre E uma outra fruta Não permite que você Possua outra Barba Negra Não tem essa Kumano Ele só queria Yami Yami E essa fruta Tem um segredo maior Um contexto maior Para a revelação Do que é Esse mistério Do Barba Negra Eu creio que está Diretamente ligado Ao que o Marco disse Ele tem um corpo estranho Ele não dorme Então tem algo A mais Oda fez esboços Do Barba Negra Possuir duas irmãs A sua Bandeira Tem três caveiras Então está diretamente Ligado a realmente Serem três pessoas Ou duas pessoas Distintas em um único corpo Como o quimerismo Ou está dentro Da escuridão Da Yami Yami Ou pode ser A própria personalidade Mas Tem algo a mais No Barba Negra Pode até ser um experimento Do Vegapunk Beleza? Gabriel Pereira No flashback do Oden Com quem ficou o mapa Que eles marcam A localização Do One Piece Scopergaban Então Quando aconteceu Essa cena Eu acabei trazendo Uma teoria Para lá De interessante Talvez a timeline Não bata Porque depois Temos a cena Do Shanks E do Bug Com aquele Polo Norte Polo Sul Mas O Bug Quando tem um ataque Pirata No navio do Roger Ele acha No convés Do navio do Roger Um mapa do tesouro Olha Que coisa genial Como é que um mapa Do tesouro Foi parar Ali E o Bug Diz que o tesouro Está no fundo Do mar Esse tesouro Então talvez Ele tenha achado Ali a localização De Left Tail E O mapa caiu No fundo do mar Foi quando ele Comeu a Barabara E tentou pegar E o Shanks Salvou ele Então pode ser Que o mapa Tenha se perdido No mar Não sei se o Oda Flertou Deu uma dica Brincou com isso No começo Acabou colocando No flashback Ele novamente Achando o mapa Para tentar explicar Essa timeline Mais ou menos Então o mapa Se perdeu Naquele ponto Fizeram o outro Talvez tenham destruído Parece em stampa De que o Roger Não queria qualquer vestígio De como se chegasse Na última ilha Apesar de não ser Canônico o filme Mas um dos seus tripulantes Fez um Eternal Pose De Left Tail E o Roger Jogou no mar Falei Não Quem quiser chegar Vai ter que passar Pelas mesmas coisas Que a gente passou Então é bem possível Que o mapa Ou ele foi destruído Ou É realmente um mapa Que o Bug Achou E deu até uma dica Da onde está Left Tail No fundo do mar Tá bom? João Victor Bucky Você acha que o limitador De One Punch Não é parecido Com o Haki De One Piece? Pois pelo que parece Quanto maior a força De vontade da pessoa Mas ela pode Usufruir de seu limitador E até em raros casos Ultrapassá-lo Não Não é parecido O Haki É como seu espírito O Haki É como chakra O Haki É como a energia Amaldiçoada Agora O limitador É realmente O que ele diz Que é O limitador Ele limita O quanto de poder Uma pessoa Pode alcançar E em raros casos Alguns quebram Esse limitador Podendo alcançar Poderes Astronômicos Diogo Mas Galos Do Flamingo Foi um dos melhores vilões De One Piece Dada a influência Que ele tinha E seu conhecimento Sobre Mary Joyce E seu tesouro Achas que ele ainda Pode aparecer na trama E desempenhar Algum papel Relevante Se sim Qual seria Lá de Portugal Essa Um abraço Para Portugal Olha Do Flamingo Pode voltar Para a trama Eu acho que Em breves momentos Talvez Nos jogando Em formação Aqueles pequenos Quadros Aleatórios Ele pode voltar Para a guerra Para a batalha Eu acho difícil Visto que o Oda Não gosta muito De reciclar vilões E trazer novamente A trama Mas Seria muito legal Porque o Doth E o Lau Ainda tem uma coisa Para se acertarem O Luffy Acabou ajudando Nessa batalha E o Lau Acabou de achar Um novo propósito Que é ir junto Com o Luffy Para a última Para descobrir O que é A vontade dos D Então tem que ter Um oponente digno Para o Lau No final da série Do Flamingo Seria perfeito Na minha opinião Mas o Doth Voltando para a trama Qual relevância Ele pode ter Ligado diretamente Ao conhecimento Do tesouro sagrado Da terra De Mary Joyce O que é o tesouro Bom Muito possivelmente É um corpo Dado que Onde em Samafoe Parecia ser uma câmara Gelada Ou estava congelado Doth disse Que o poder Degrada rapidamente Apodrece rapidamente Esse tesouro Então só pode ser Um corpo congelado De quem? Roger? Joy Boy original? Boas possibilidades Quem sabe Todos os outros Pretendentes A Joy Boy Do século perdido Por que isso é um tesouro? Essa Essa É a grande Questão Talvez esteja ligado Diretamente a Pangea Aquele Trono do centro Do mundo Já olharam Para aquele trono E notaram Como Desenhado nele Tem praticamente A Grand Line Com várias ilhas E no final Left Tail Qual o significado Disso? Aquele trono Pertencia Ao reino antigo Pertenceu Ao soberano Daquela época Eu acho que Pangea Foi realmente Usurpado Por eles Dado que Até tínhamos Os Lunainas Morando acima Da Red Line Uma cidade De deuses Que foi tomada Pelos Tenriubitos A base Original deles Parecia ser Talvez God Valley E eles se mudaram Ali onde estavam Os Lunainas Sai completamente Do assunto Mas eu acho Que ele Pode acabar Nos contando mais Sobre o que é Realmente o tesouro Porque um corpo Que apodrece rápido É um tesouro É o X Na questão Talvez seja Um poder supremo Que controle Todas as Akunzomi Seja o corpo Do David Joris Original Ele que criou As frutas Já tirei do nada O David Joris Mas eu acho Que o tesouro Se esse Doff voltar Eu começo a falar Coisas Se eu deixar O Fallon aqui Eu não paro Eu falo 4, 5 horas E vou embora É isso Tá bom? E é isso meus amigos Bastante perguntas Respondidas Espero que vocês tenham gostado Se divertido Nesse dia Aleatório Mandem aí Suas perguntas Que uma hora Ela aparece aqui Muito obrigado Por assistir E até a próxima Valeu E fui